Um bandido furtou uma moto estacionada em uma rua ali no bairro Siqueira. O dono parou pra almoçar. O ladrão, minha gente, era garopeiro. Vinha com um compasso. Ele desce da moto numa tranquilidade, vai lá, destrava a moto e vai-se embora. Agora, o cidadão, é claro, ficou no prejuízo. Acompanhe os detalhes com a Amanda Vidala. A vítima, como de costume, deixou a motocicleta estacionada na calçada da rua Sabino Filho, bairro Siqueira, e foi almoçar. Minutos depois, um amigo chegou na residência, neste local, e percebeu que a moto não estava no local. E questionou a vítima, perguntando onde estava a motocicleta. Foi então que a esposa do proprietário do veículo foi conferir o que aconteceu através das câmeras de segurança. Então se deparou com a ação criminosa em plena luz do dia, por volta das três horas da tarde. No vídeo, a moto está estacionada na calçada. A princípio, de acordo com testemunhas, até mesmo conforme a própria vítima, Um carro, de cor preta, passou por esta rua, monitorando a região em busca de algo, até que se deparou com a motocicleta. Em seguida, os ladrões, dois homens, em uma motocicleta, passam pela rua. Param próximo ao local onde o veículo, o alvo, está estacionado. O garupeiro desce, vai em direção à moto, e após algumas tentativas, consegue destravar o veículo e realizar o furto. A vítima está divulgando as imagens para que os ladrões sejam identificados e presos o quanto antes. Até porque, de acordo com os moradores do bairro Siqueira, principalmente da rua Sabino Filho, Não é a primeira vez que eles são vistos pelas ruas do bairro, principalmente nesta via, E já teriam realizado outros furtos como esse. A princípio, passa o carro, observando a movimentação, procurando o alvo, E quando encontra, passa a informação para os comparsas, que logo em seguida vão até o local e realizam o furto. Você que está olhando essas imagens, que mora nas proximidades, que tem alguma informação, Você pode ajudar a essa vítima a recuperar a motocicleta, o veículo de trabalho, E também a polícia a prender esses criminosos que vêm realizando um verdadeiro terror no bairro Siqueira, Principalmente nas proximidades, tanto na rua Sabino Filho, como nas proximidades. Você não precisa se identificar, basta passar a informação que a polícia vai até o local, Conferir e caso esteja certo, efetuar as prisões. Amanda Avidala, para o Cidade 190.